O programa Ilumina Pantanal, que leva a energia solar para brasileiros de baixa renda da região sul-mato-grossense, é finalista este ano em um dos maiores prêmios internacionais da área de inovação. O vencedor deve ser anunciado ainda hoje na Inglaterra. O projeto alia tecnologia, inclusão social e preservação ambiental. Ela é luz que é a luz, que ilumina a vida da gente. É assim que Dona Leônida define a chegada da energia elétrica na casa dela. A família vive da pesca e para ficar perto dos filhos, ela se dedicou ao artesanato. Um trabalho cansativo e ainda mais complicado para quem vivia na penumbra. Com a lanterna eu costurava, mas daqui a pouco tudo isso aqui meu estava doendo. A hora que ele colocou aquelas placas ali, que eu fui, como eu posso dizer, cair em mim, o que era a realidade e a luz para a gente. Poxa, foi muito, muito gratificante. A luz chegou para Dona Leônida por meio do programa Ilumina Pantanal. Cerca de 5 mil habitantes de 2.167 moradias serão beneficiados. E para essas localidades isoladas e alagadas do Pantanal Sul-Mato Grossense, foi criado um projeto especial com geração de energia solar. Além de ser uma fonte de geração limpa e disponível o ano todo, permite que os sistemas sejam instalados junto das unidades consumidoras. O projeto é uma parceria do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras, o Governo do Mato Grosso do Sul e o Grupo Energiza. A meta é atender 100% da população do Pantanal até o fim do ano. Mais de 200 mil unidades geradoras serão instaladas entre ribeirinhos e fazendas para preservar o bioma. Um investimento de 140 milhões de reais. Muda a realidade social das famílias da planície pantaneira, muda e traz novas perspectivas econômicas para os negócios que se desenvolvem na região através das fazendas. Tudo isso sem agredir o nosso precioso bioma do Pantanal. O projeto Eficiência do Governo Federal também foi acionado. Serão doadas geladeiras a famílias pantaneiras. É mais um sonho que se realiza para quem nunca conviveu com a energia convencional. A gente está tendo que explicar os riscos, os cuidados, que não pode pôr o dedinho na tomada, como funciona a energia, quais são os cuidados que ele tem. Por incrível que pareça, o sonho, às vezes o sonho de uma família que está lá no Pantanal é beber água gelada. O trabalho desenvolvido no Pantanal foi reconhecido internacionalmente. O projeto foi indicado a um dos maiores prêmios de inovação em geração solar do mundo. É uma realização profissional enorme. Para muito que tem na cidade, parece que não é nada, mas para gente que nunca teve, nossa, essa estufação, a alegria que a gente sente, a gente não sabe nem expressar direito.